São estes os destaques para esta edição do Desporto na Estação Diária. A Taça de Portugal Académico de Viseu ultrapassa os açorianos do Prainha. O Cifães bateu o Real Massamal, Oliveira de Fratos derrotado no campo do União de Montemor. Mortágua perdeu com o Fabril do Barreiro e Parada foi batido pelo Nogueirense. O Tondela empata nos Açores com o Santa Clara. A ABC Universidade Domingo vence o Torneio Internacional da Feira de São Mateus, edição 2012. Estação Diária Desporto Bem-vindos ao Desporto na Estação Diária. Primeira iluminatória da Taça de Portugal com o Académico de Viseu a ultrapassar os açorianos do Prainha. Uma goleada dos viziense à moda antiga que conseguiram introduzir a bola na baliza dos atletas dos Açores por meia dúzia de vezes. 6 a 0 foi o resultado final do encontro com Luís Loureiro a destacar-se ao fazer o primeiro at-trick da temporada. Três golos do ponto de lança viziense e uma exibição convincente com igual destaque para Luizinho, que faturou por duas vezes e ainda referência para Bruno Loureiro que estabeleceu o resultado final marcando o último gol já nos minutos finais da partida. Com as indicações deixadas pela formação de Carlos Agostinho, no próximo domingo dará o pontapé de saída para o Campeonato Nacional 2012-2013 da 2ª Divisão Zona Centro. Ainda na Taça de Portugal, passamos de seguida em revista os resultados onde participaram a restantes equipas que fazem parte da Associação de Futebol do Distrito de Viseu. Os cifreios bateu o Real Massamá fora de casa por uma bola sem resposta, segue em frente os cifranenses. O Oliveira de Frados foi derrotado no campo do União de Montemor por uma bola a zero e ficou fora da competição. O receio promovido Mortágua perdeu no seu reduto com o Fabrilo do Barreiro por uma bola sem resposta, ficando também arredado da Taça. E por último, o repescado de parada também não teve a sorte do seu lado ao ser batido em castro dar pelo Nogueirense por duas bolas a três. O Tondela deslocou-se aos Açores na 4ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Liga Profissional de Clubs. Santa Clara foi desta vez o adversário da equipa treinada por Vitor Paneira. 0 a 0 foi o resultado final da partida, um nulo que permitiu aos Tondelenses amelhar mais um ponto nesta muito competitiva divisão do futebol português. Relembre-se que a 2ª Liga está agora reforçada com as equipas B do Futebol do Porto, Benfica, Sporting, Braga, Guimarães e Marítimo. Pica, defesa central do Clube Esportivo Tondela, foi mais uma vez pulso da partida, ficando o Tondela com menos uma unidade dentro do terreno, jogando parte da 1ª e a totalidade da 2ª metade do encontro, produzido a 10 unidades dentro das 4 linhas. No handball, destaque para o torneio internacional da Feira de São Mateus 2012, que se disputou no pavilhão do Inatel de Viseu. Sporting, Benfica, ABC Universidade do Minho e Cangas de Espanha foram as equipas participantes. Pavilhão cheio e emoções ao rubro com o ABC Universidade do Minho a vencer o torneio, ao bater na final o Sport Lisboa e Benfica por uma diferença de 2 golos. 29-27 foi o resultado final que permitiu à turma de Braga levar o troféu para casa. Benfica ficou na 2ª posição, Cangas de Espanha foi a formação 3ª classificada, fruto da vitória sobre a turma leonina, que acabou por se posicionar na 4ª e última posição da prova, organizada pela Associação de Handball de Viseu, em conjunto com a Federação de Handball de Portugal. Estão contadas as histórias no desporto por agora. Daqui uma hora, estamos de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho